E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Então, manos, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho mais rápido, que é só pra falar um pouco sobre uma situação que ocorreu há um tempinho atrás, que é basicamente sobre aquele vídeo que eu fiz sobre a Rebeca Bertelli, há uns 5 dias atrás, no qual eu já removi porque eu vi que o que eu fiz naquele vídeo foi uma coisa zoada, foi uma total falta de responsabilidade da minha parte, e eu admito o meu erro aqui, eu venho publicamente pedir desculpas. Caso você não saiba do que eu tô falando, basicamente vazou uns áudios dela em cal, e eu fiz um vídeo inteiro zoando em cima disso, o que você querendo ou não é errado, é uma coisa bem idiota de se fazer, e eu venho aqui tomar toda a responsabilidade pelo ocorrido, eu não deveria ter feito aquele vídeo, eu não deveria ter exposto ainda mais a garota, por mais que ela já tenha falado um monte de coisas ruins no passado, por mais que ela já tenha feito coisas nojentas, eu acho que não é assim que se deve tratar a situação, não é assim que se deve fazer as coisas, então eu só venho nesse vídeo pra pedir desculpas, o que eu fiz naquele vídeo foi uma coisa idiota, foi uma coisa errada, foi uma total falta de noção da minha parte, tipo, eu tenho quase 200k de inscritos, e eu acho que eu deveria ter mais responsabilidade pelo tipo de conteúdo que eu produzo, eu acho que eu deveria ter mais responsabilidade pelas coisas que eu falo, o que não foi o que ocorreu naquele vídeo, eu fiz por views, porque eu vi a oportunidade e simplesmente fui lá e fiz o vídeo, e eu não pensei direito na situação, então eu não tenho muito mais o que falar nesse vídeo, eu só tô aqui pra pedir desculpas, e nada mais, eu não tô aqui pra dar nenhuma explicação do porquê eu fiz aquilo, e é basicamente, esse é o vídeo, eu só tô aqui pra pedir desculpas, eu não deveria ter feito aquilo, eu assumo o total erro, e eu não vou ficar dando explicações, eu vou tentar fugir de críticas, vocês estão totalmente certos de me criticarem e tals, porque o que eu fiz foi algo errado, foi algo sem noção mesmo, mas é manos, então basicamente é isso, desculpa de novo pelo ocorrido, eu espero que isso nunca mais se repita, então até o próximo vídeo, tchau tchau!